Dois manifestantes ambientais se colaram nesta quinta-feira à moldura de uma pintura de Van Gogh em exibição em uma galeria de arte de Londres. A dupla do grupo Just Stop Oil colocou os dedos na obra Peat Trees in Blossom, de 1889. Eles querem a suspensão de todos os novos projetos de combustíveis fósseis do Reino Unido. Estamos aqui colados a esta pintura porque estamos aterrorizados com o nosso futuro, afirmou um dos ativistas, identificado como McCain. Ele acusou o governo do Reino Unido de impulsionar mais de 40 novos projetos de combustíveis fósseis. McCain, um estudante de engenharia que já foi preso 20 vezes, está rapidamente se tornando um dos rostos mais reconhecidos entre os ativistas que lutam contra a mudança climática no Reino Unido.